Oi gente, eu quero tratar com vocês de um assunto muito sério, vocês viram aí o título do vídeo e eu tenho dito aqui no canal com muita frequência que existe notadamente aqui no YouTube, mas existem alguns blogs também, muitos oportunistas. O conteúdo que produzimos aqui no canal é quase que 100% destinado a aposentados e pensionistas. Pessoas que em sua grande maioria são pessoas humildes e idosos. Em razão disso, eu tenho um cuidado muito grande na hora de explicar determinados temas para essas pessoas. E aqueles que me acompanham há mais tempo já devem ter visto algum vídeo meu em que eu desminto vários canais. Hoje, dia 14 de junho de 2022, eu recebi mais um vídeo em que nesse momento ele está com quase 50 mil visualizações. Eu vou ler apenas o título do vídeo, não vou citar o canal, nem a dona do canal, a fim de evitar atritos aqui na internet. Mas é o que eu tenho dito para vocês, esse tipo de coisa, eu coloco em alguns vídeos lá, né? Você pode ter direito a uma verdadeira bolada e explico de fato por que você pode ter direito a uma bolada. São pouquíssimos os casos que você pode receber uma grande quantia? Sim, mas eu explico. E aí, em alguns dos meus vídeos, tem muitas visualizações. Acho que as pessoas veem isso e aí falam, olha, eu vou copiar o professor Walter dos Santos. Mas eu sou formado, eu tenho formação jurídica, eu tenho especialização para explicar de forma técnica e fazer com que a pessoa que não tem a formação jurídica compreenda o que eu estou explicando. E aí, baseado nessa premissa, as pessoas falam, eu vou fazer igual. E faz, só que sem nenhuma responsabilidade. Vocês sabem da minha luta aqui contra as fake news a respeito do 14º salário e benefícios que eles inventam aqui na internet. Benefícios imaginários, pseudo-benefícios. O título diz o seguinte, permita que eu leia. Saiu hoje. O vídeo foi publicado em 13 de junho de 2022, mas eu gravo o vídeo hoje, dia 14 de junho de 2022. Aí o título diz o seguinte, Saiu hoje, melhor que o 14º salário. Vitória dos aposentados do INSS 2022. Desfecho positivo. A pessoa vai saber que eu estou falando dela, mas eu não quero que me ligue, porque só tem mentira aqui. O que saiu hoje? Primeiro, o que saiu hoje? O que saiu dia 13, gente? De junho para os aposentados? Nada. Nós não tivemos nada. Se se refere à revisão da vida toda, eu estou explicando aqui diariamente o andamento das discussões que podem beneficiar os aposentados. Mas não saiu nada por enquanto. É que eu dou aula sobre o tema. Então, eu explico o que vai acontecer. Não temos. Então, não saiu nada. Nem ontem, dia 13 e nem hoje. Então, a primeira parte do título do vídeo já é mentirosa e tem um claro propósito de enganar os aposentados e pensionistas do INSS. Vamos continuar? Vamos continuar melhor que o décimo quarto salário. Na cabeça deles, o décimo quarto salário é uma coisa boa, né? Mas o décimo quarto salário também é uma mentiraiada que inventaram para ganhar visibilidade política e canais e blogs ganhar dinheiro com a monetização na internet. Então, nós não temos nada também de melhor que o décimo quarto salário, até porque o décimo quarto salário nem existe e não saiu nenhum benefício agora recentemente para os aposentados. Quando eu explico, são institutos, são coisas que já estão na legislação. Então, não saiu agora. Não tivemos nenhuma novidade para aposentados e pensionistas. Tudo que eu falo para vocês é com base na lei ou decisão judicial, mas aí eu explico. Pois bem, vitória dos aposentados do INSS 2022. Qual que é essa vitória para os aposentados que eu não estou sabendo? Se você não viu nenhuma decisão judicial, nenhuma mudança de norma, de regra aqui no meu canal, dificilmente você verá em outro canal. Desfecho positivo. Qual foi o desfecho que nós não estamos sabendo? Pois bem, eu já disse isso em outras oportunidades e vou reforçar aqui mais uma vez notadamente sobre direito previdenciário e direito do trabalho, que aliás são as minhas especialidades. E quando eu digo especialidade, eu tenho um título de especialista conferido por uma instituição de ensino oficial regulamentada pelo MEC. Então, eu não digo simplesmente porque eu quero dizer, olha, eu sou especialista porque eu atuo na área, não. Eu sou especialista porque eu tenho um título, um diploma, um certificado que me garante essa titularidade, tá bom? Como eu ia dizendo, notadamente, no que se refere a direito previdenciário, nem os advogados são unânimes em compreender determinados assuntos. Agora eu pergunto para o senhor e para a senhora. Uma pessoa sem qualquer formação jurídica teria capaz de compreender um tema tão complexo como é o caso, por exemplo, desse julgamento da vida toda, o maior julgamento da história sobre revisões de benefícios previdenciários do Brasil. Por que a pessoa se mete a falar de um tema tão complexo como esse? Essa pessoa irá prejudicar aposentados e pensionistas. E a minha maior preocupação é que tem muita gente que acredita nessa mentira aiada toda que as pessoas contam por aí. Então, quando você for buscar informação, notadamente, de casos complexos, como é o caso da revisão da vida toda, ADI 5090, que visa definir o índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS, procure primeiro um professor da matéria. Porque o professor é quem ensina todas as demais profissões. Inclusive, o advogado, para atuar em determinada causa, ele precisa de um professor. Porque o professor vem antes do advogado na sua formação jurídica. Segundo, procure uma pessoa que tenha formação, formação acadêmica, para falar do tema. E segundo, verifique sempre quem está por trás do tema que você busca saber. Ou seja, isso é a fonte da informação. Quem está te trazendo essa informação? Qual que é essa fonte? No meu caso, por exemplo, se você for buscar informação, vamos falar aqui da revisão da vida toda, que é o tema que está aí em mais evidência. Só se fala nisso ultimamente, né? O que inclusive é até bom, né? Muitas pessoas falando, mas especialistas. Qualquer pessoa falando somente para ganhar visualização no YouTube, é muito danoso, é muito ruim. Então busque no mínimo um advogado para obter essas informações. E eu ouso a dizer para o senhor e para a senhora que nem todos os advogados compreendem esse tema, porque de fato ele é muito complexo. Eu tenho conceitos sobre vários tópicos desse julgamento, como é o caso, por exemplo, de conceituarmos o que vem ser a revisão da vida toda. Tudo isso para falar para vocês, para ter cuidado, porque veja, o vídeo tem quase 50 mil visualizações e as pessoas elogiando esse tipo de informação jogada a esmo sem qualquer consistência. Isso me preocupa, me incomoda, pessoal. Me desculpem, mas me incomoda. E depois eu fui provocado a gravar esse vídeo. Várias pessoas me mandaram no Instagram, arroba professor Valtreiro Santos, me perguntando o que tinha saído hoje, o que é melhor que o 14º salário, qual que é essa vitória dos aposentados e pensionistas em 2022, desculpe, e qual foi esse desfecho positivo. Então, explicando aqui o título desse vídeo, nada do que se fala aqui aconteceu, inclusive a pessoa que grava o vídeo reproduz uma matéria que já foi publicada, inclusive, nos meus blogs, do meu amigo, né, João Badari, doutor João Badari, da ABR Advogados. Então, vamos fazer aqui uma seleção. Eu sei que eu estou em atrito aí com o pessoal do 14º salário, os políticos, já cortei vários políticos aqui, que inclusive fugiram aí da internet, porque eu os desmenti, porque eles estavam vendendo uma ideia que não existe, expliquei na letra da lei, a impossibilidade de criação de pseudos benefícios para os aposentados. Então, eu rogo aqui a vocês para tomarem cuidado quando for buscar informação na internet. Notadamente, você que é idoso, você que é aposentado e pensionista, porque, como eu disse, na maioria das vezes, são pessoas humildes, intelectualmente falando. Escreva aí nos comentários se você concorda com o que eu disse nesse vídeo. E aproveito a oportunidade para reforçar o nosso convite para que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que aqui sim nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilha o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp para que as pessoas saibam da verdade, de um especialista falando, para que as pessoas tenham um canal de confiança, tenham uma fonte segura com informações que são técnicas na essência. Mas eu as traduzo com um linguajar tão simples que até uma criança de 5 anos de idade seria capaz de entender temas tão complexos. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e eu te vejo um pouquinho que é um pouquinho que é que é um pouquinho de confiança. E eu te vejo O que é isso?